É o WG Splatfunk, tá bom? E aí DJ Jermi? Que é mandrake, mandrake na cor DJ Vani Diretamente é Restante Lofac Agora eu acordei exposto, já lavei o rosto Olha o dia, tá lindo Tô sem nadar no bolso, a semana foi osso Mas continuo sorrindo E eu nem ligo, porque eu sou rico de saúde E eu nem ligo, porque eu sou rico de amigos Daqueles que nunca me deram as costas Hoje bebe água quem passou sede comigo De jujô na cara E o cabelinho disfarçou Hoje eu tô na bala Eu sempre recuo pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro e não desisto até dar certo De jujô na cara E o cabelinho disfarçou Hoje eu tô na bala Eu sempre recuo pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro e não desisto até dar certo E quando o sol se vai, a lua vem Só pelo brilho do olhar sei quem é que é rei Só pelo brilho do olhar sei quem é que é rei E se eu caminhar Daqueles que nunca me deram as costas Hoje bebe água quem passou sede comigo De jujô na cara E o cabelinho disfarçou Hoje eu tô na bala Eu sempre recuo pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro e não desisto até dar certo De jujô na cara E o cabelinho disfarçou Hoje eu tô na bala Eu sempre recuo pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro e não desisto até dar certo E quando o sol se vai, a lua vem Só pelo brilho do olhar sei quem é que é rei E se eu caminhar devagar, chego também Mil motivos pra sozinha vale mais que cem E quando o sol se vai, a lua vem Só pelo brilho do olhar sei quem é que é rei E se eu caminhar devagar, chego também Mil motivos pra sozinha vale mais que cem E quando o sol se vai, a lua vem Sei quem é que é rei E quando o sol se vai, a lua vem E quando o sol se vai, a lua vem E quando o sol se vai, a lua vem E quando o sol se vai, a lua vem E quando o sol se vai, a lua vem Obrigado.